Olá, onde quer que esteja, seja bem-vindo à 8ª edição da Feira Mostec, a maior feira de tecnologias de Moçambique. Estamos a abordar vários temas, o eixo principal é a transformação digital. Agora vamos falar de banda larga, o caminho para a conectividade e quem vai aqui responder a muitas questões sobre este tema é Humberto Barros, Diretor Técnico Operacional da TV Cabo, a quem cumprimento, seja bem-vindo a esta Feira de Tecnologias. Olá, muito bom dia. É com enorme prazer em que estou aqui em representação da TV Cabo, parceiro desta feira, desde a sua primeira edição, nesta que é que promove o debate na área das telecomunicações, das comunicações e da banda larga, neste caso mais em específico, promovendo uma cultura tecnológica em Moçambique. É um prazer, como digo, estar aqui. Exato. Vamos falar deste tema importante, sobretudo numa altura em que o uso de dados, o uso das tecnologias, com a Covid, especialmente, reforçou-se muito. Mas comecemos por, que faça uma descrição, como é que são caracterizadas as infraestruturas existentes em Moçambique, destinadas à conexão via banda larga. Vamos começar a partir daqui, da base, para depois irmos às outras questões. Como é que estamos em termos de infraestrutura, como é que ela funciona? Eu diria que o panorama nacional é satisfatório. Existem vários operadores no mercado com soluções diversas e distintas, quer na oferta comercial, quer na oferta tecnológica, mas todas elas válidas e com valor. Umas mais robustas do que outras, obviamente, umas com mais capacidade e mais potencialidades do que outras, mas eu diria que todas com enorme capacidade. Elas respondem aos desafios que se colocam hoje em Moçambique? Sim, eu diria que sim. Foi sendo feito um percurso ao longo dos anos e penso que, como dizia no início, o panorama global é satisfatório. No caso da TVC, por exemplo, nós começámos no início com uma rede mista entre fibra óptica e cabo coaxial, portanto, denominada HFC. E depois, ao longo do tempo, fomos inovando, como é sempre uma das... a visão da TVC é sempre essa. E em 2011, por exemplo, enverdámos por... e fomos pioneiros nesse projeto em Moçambique. Fizemos um projeto FTTH, portanto, de fibra, fiber to the home, fibra até dentro da casa do cliente, levando os conteúdos desde os nossos data centers até dentro da casa dos clientes. Também em 2011, quando fizemos a expansão da rede, na altura éramos apenas um operador a nível de Maputo e da cidade da Motola, fizemos a expansão para as províncias. E também nessa altura fomos com uma rede totalmente em fibra óptica e penso que nos coloca, que nos posiciona neste momento no mercado como uma rede de última geração moderna e com capacidade para responder às necessidades dos utilizadores, que cada vez tem sido maior e mais exigente para todos. Mas a fibra óptica penso que responde cabalmente a todos os desafios que se têm levantado nos últimos anos. Estamos num mundo onde se verifica a crescente utilização da internet, dos dados. Ainda mais num contexto Covid, estamos a falar de aulas, estamos a falar de pessoas que não podem contactar os seus parentes, amigos, têm de usar o telefone celular, o computador para falar. O uso da internet e o uso de dados é, seguramente, neste momento, digamos, um dos aspectos importantes quando se fala de tecnologia. Muito grande. Minha questão é, quais são as apostas que se devem fazer em termos de banda larga como resposta a esta procura? Como é que a banda larga lá, a preço ou a um valor acessível, chega a todos? Depois vamos falar das zonas rurais, João, também, que levantam-se muitos desafios. Sim, claramente. As comunicações no seu global e à banda larga, no fundo, são oportunidades que promovem a inclusão de todos e fomentam o desenvolvimento económico e social da população. Falava há pouco do ensino. O ensino online, nomeadamente nesta altura de pandemia, tem sido uma aposta grande das escolas e um bocado obrigados e fomentados pelas regras que o governo foi impondo, mas claramente veio acelerar todos os processos que já estavam em curso e veio possibilitar muita coisa ao nível do ensino, especialmente das áreas remotas. mais tarde, provavelmente, chegaremos lá, mas veio fomentar essa inclusão de todos que estão de uma forma remota, longe da escola, mas que facilmente conseguem continuar no seu processo de aprendizagem e isso, a banda larga, contribui fortemente para esta possibilidade. Caso contrário, seria praticamente impossível deslocalizar as pessoas e os alunos e poder continuar a ter o ensino e o ano letivo de uma forma, digamos, relativamente normal. Outro aspecto é, por exemplo, e no caso da pandemia também veio evidenciar um bocadinho isso, os serviços de saúde, por exemplo, e cada vez mais, essa área tem crescido cada vez mais também, é alavancada também na área das tecnologias cada vez mais. é facilmente, hoje em dia, nós conseguimos ter acesso a serviços de saúde ou a segundas opiniões com serviços que podem até estar do outro lado do mundo, mas facilmente nós conseguimos chegar a eles com parcerias e com processos que existem já estabelecidos com algumas entidades na área da saúde e facilmente conseguimos inovar dessa forma e ajudar toda a economia e toda a população, sempre alavancados, como diria, pelas telecomunicações, pela área das tecnologias no geral. Aqui levanta-se a questão de que desafios é que estão ligados à conectividade via cabana larga em Moçambique, como é que a cabana larga complementa outros sistemas e o país consegue ter uma penetração do acesso a este serviço, digamos, aceitável, porque a tecnologia, a internet, ela até ajuda a corrigir desequilíbrios. Quem está nos centros urbanos com maior acesso à internet conseguiu estudar, mas num país onde uma parte importante da população está nas zonas rurais não tem acesso à internet, não tem acesso a outros meios, como é que as pessoas estudam? Quais são os desafios, do ponto de vista de indústria, o papel do Estado, o papel do setor privado, como é que se pode acelerar, digamos, a conexão através da banda larga? Obviamente existem sempre muitos desafios, nomeadamente num país tão vasto como Moçambique. E a expansão da rede, na questão das operadoras, a expansão da rede e conseguirmos chegar a essas zonas mais rurais com uma densidade populacional mais dispersa e mais reduzida, é certamente um dos maiores desafios que a área comporta. Chegarmos até eles com um serviço robusto, estável e a preços competitivos é um desafio é um desafio para todos. Tem sido traçado ao longo dos anos esse caminho, penso que de forma sustentada e ao longo do tempo vamos chegando a zonas mais remotas, digamos assim, mais distantes. A TVC tem vindo a expandir a sua rede, falei há pouco que a partir de 2011 decidimos a expansão para as províncias com uma rede de última geração e continuamos a fazê-lo de forma sustentada. Eu diria que isto é um círculo virtuoso, porque a procura e a necessidade que essas pessoas começam a sentir nessas regiões mais remotas, mais distantes, acaba por ser um motor para esse desenvolvimento e obriga-nos a nós como operadores a desenvolver novas tecnologias e a pensar outras soluções e outros meios para podermos chegar a essa população, como digo, de uma forma sustentada e capacitada para podermos dar um serviço em condições, porque também não podemos... O serviço que damos em Maputo temos que ser capazes de... Preciso manter os padrões de qualidade. Exatamente, não podemos ter aqui pessoas de primeira ou de segunda, temos que ter uma rede capaz... Mas vocês como indústria, o que que entendem, e aqui podemos até falar de experiências de outros países na utilização da banda larga, como conexão para as diversas áreas, quando olham para Moçambique, quando olham para a vossa experiência, o que que vocês entendem que seria fundamental para acelerar a conectividade através da banda larga? Quais são os constrangimentos, quais são as perspectivas, quais são os desafios? A indústria, por exemplo, ela está bem organizada, é preciso mexer em alguns aspectos legais ou não, como é que vocês, como um ator-chave na distribuição através da banda larga, entendem que se deve pensar o setor? Eu não acho que... Tem sido, como disse há pouco, tem sido dados passos sustentados. E é um trabalho conjunto de todos. Todos querem chegar a um bom porto nesta área. E tem havido um trabalho conjunto dos operadores, do regulador, de toda a comunidade, enfim, para conseguir alavancar toda esta indústria e conseguir chegar a essas zonas mais remotas. Obviamente, dada a vastidão do país e aos constrangimentos que vamos tendo, como catástrofes naturais, especialmente ao nível da estrutura central, que faz essa distribuição do sinal, basicamente, e da internet de Maputo para as províncias, para essas zonas mais remotas, falávamos há pouco. Existem constrangimentos, como digo, queimadas descontroladas, acidentes de aviação, conflitos que, de forma recorrente, têm acontecido. Isto, no fundo, são debilidades que o país tem, mas dada a sua vastidão. Mas que obrigam a que tenhamos aqui operações montadas e ter aqui uma operação que possa dar resposta a estas, a manter uma operação a nível nacional, promovendo esses serviços em zonas mais a norte, mas com qualidade. Muitas das vezes é difícil conseguir manter essa estabilidade, especialmente ao nível do backbone central. Eu diria que esse talvez seja um dos principais desafios, juntamente com a expansão de rede para essas zonas mais deslocalizadas, como dizia. É um nível muito mais local e focado, talvez, ao nível da construção, por exemplo. O país e Maputo têm crescido bastante ao longo dos últimos anos e tem sido feito também um grande trabalho nessa área, na área da fiscalização e acompanhamento das obras, de modo a que esses edifícios, as novas casas, os novos prédios que estão a ser construídos, que tenham uma infraestrutura de comunicações já preparada, de modo a que os operadores, no seu global, possam chegar rapidamente e dar um serviço de qualidade aos clientes e aos usuários que vão para esses locais. Como digo, tem vindo a ser feito um trabalho muito grande nessa área e, com o contributo de todos, acho que vamos chegar a um bom porto. Exato. Faço uma pergunta, que é, quais são os fatores determinantes para a expansão da TV Cabo? Vamos supor, a TV Cabo já está na beira, está em Nampula. O que é determinante para vocês, por exemplo, ir a um distrito como Matutuí, aqui em Maputo, que é mais ou menos uma distância de 50 a 100 quilômetros da cidade de Maputo? Quais são os elementos? Quando fala de infraestruturas, de que infraestruturas estamos a falar? A TV Cabo é uma empresa que visa objetivos específicos, vende um bem, tem de ter a sua sustentabilidade. Portanto, é preciso que haja negócio na zona onde se instala. Mas as questões de infraestrutura, de negócio, como é que isto funciona? Só para os nossos transportadores terem uma ideia e alguns até perceberem que, olha, só teremos TV Cabo no meu distrito quando a situação for X. Obviamente, há várias formas de chegar a essas regiões e são ponderados vários fatores nessa perspectiva. De qualquer das formas, no caso da TV Cabo, a infraestrutura que usamos é totalmente em fibra ótica, portanto, não vamos voltar ao passado nem às redes potenciais. Portanto, a aposta foi feita há 10 anos atrás em redes de fibra ótica. Totalmente em fibra ótica, portanto, por vezes, limita-nos um pouco na expansão para essas novas localizações. E, como disse há pouco, acaba por ser a necessidade e a procura dos usuários e dos clientes finais que faz com que seja um motor para aquilo que é o desenvolvimento e aquilo que é os nossos objetivos de chegar e ter clientes. Obviamente, é difícil nós fazermos apostas para regiões muito distantes, onde o investimento é grande e o retorno, obviamente, será diminuto. Mas, como digo, tem vindo a ser feito muito trabalho e vamos crescendo de forma sustentável para conseguir chegar e dar serviços a essas pessoas. É comum, quando vamos a instituições bancárias, entre outras, a expressão não há sistema, não há sistema, não há sistema, não há sistema. O cidadão, o consumidor, não consegue pagar um serviço porque não há sistema. Qual é o desafio para, digamos, a sustentabilidade do sistema? Portanto, de forma fiel, a que o sistema possa funcionar 24 horas sem paralisação. Se calhar, começar por explicar por que é que muitas vezes há estes problemas, não há sistema, não há sistema. O que é sistema, como é que o sistema falha, para depois, como é que podemos ter um sistema fiável. É difícil dar esse tipo de respostas porque o leque é tão alargado que, por vezes, é quase impossível conseguir responder diretamente, de forma cabal, a uma pergunta dessas. Por vezes, sim, vamos às instituições ou a uma empresa qualquer e não há sistema e pode ser até da rede local da própria empresa ou pode ter a ver com a conectividade. Portanto, o campo é muito vasto. Se formos, por exemplo, olhar apenas para a conectividade, e se, no caso, estivermos a falar de um problema de conectividade, normalmente, grande parte das vezes até nem é, tem a ver com o sistema operativo da própria máquina que estão a usar ou da aplicação que estão a usar. Mas indo um bocadinho, falando um bocadinho daquilo que possa ser a conectividade, que é um bocadinho do que nós estamos aqui a falar. Dentro da conectividade, depois, também temos um leque também alargado. Portanto, temos equipamentos ativos, equipamentos passivos. São equipamentos ativos, normalmente, são equipamentos que são responsáveis pela transmissão de dados. Estão, normalmente, ligados à energia e têm o trabalho de enviar os dados, enviar e receber e converter esses dados ao nível das comunicações. Os passivos, estamos a falar mais ao nível da cabelagem dos cabos, nomeadamente fibra óptica. Portanto, logo aqui também temos uma diferenciação. Portanto, podemos ter uma avaria nos equipamentos ativos ou nos passivos. Portanto, o leque é muito vasto. Pode ir desde o simples cabo até ao equipamento que liga os dois cabos, até à aplicação ou ao sistema operativo que corre na máquina ou até ao licenciamento desses mesmos sistemas operativos e aplicações que correm nessas máquinas. Portanto, é muito difícil responder. Mas como se garante um sistema fiável? Normalmente, os serviços críticos para a população, estamos a falar de sistemas bancários, por exemplo, que estava a referir há pouco. Exato. É uma boa prática, normalmente, ter sistemas redundantes, tanto ao nível dos data centers e dos servidores que têm essas aplicações a correr, como ao nível mesmo das ligações e das comunicações finais, do link final, que liga essas pontas, digamos assim. É sempre uma prática recomendável que exista uma redundância que possa assegurar o serviço em caso de um canal falhar, o outro terá que assegurar. Mas pronto, há também aqui uma capacitação dos próprios recursos humanos, muitas das vezes para o bom uso dos sistemas. Algumas vezes também acontecem falhas de forma inadvertida, obviamente, mas que poderiam ser evitáveis. Mas levantava-se a questão por causa da sua constância. Uma coisa é uma vez em cada seis meses, a outra é ser um problema recorrente. Há condições para o uso da banda larga como meio principal de conexão em Moçambique, tendo em conta a realidade financeira dos moçambicanos. Ou seja, o caminho certo para Moçambique é mesmo a banda larga, ou devem ser pensadas outras alternativas, ou deve ser a complementaridade, tanto a conexão dos vários, sistemas. Olhando para a economia moçambicana, aquilo que os moçambicanos gastam, por exemplo, podemos falar de dados, podemos falar da televisão a cabo, qual é o seu pensamento do ponto de vista do horizonte lá para frente? Portanto, as comunicações e a banda larga, nomeadamente, são uma realidade de hoje em dia. Portanto, não é algo que a gente deslumbre que vai acontecer mais lá à frente. É algo que estamos a viver e que vamos continuar a alavancar para o futuro. Obviamente, existem desafios e existem constrangimentos, mas eu penso que não devemos ver isso como constrangimentos, mas sim como oportunidades. Até porque isto tudo, como falava há pouco, é um círculo virtuoso e acaba por alavancar toda a economia, gera emprego, em termos de educação, por exemplo, possibilita a pessoas que estão deslocalizadas ter acesso a cursos superiores, a especializações. E tudo isto acaba por, no fundo, ir um bocadinho em contraciclo com aquilo que refere, que as dificuldades que o povo enfrenta, é verdade, mas podemos usar isto como uma ferramenta para alavancar essa mesma sociedade e poder promover o emprego, promover várias áreas que facilmente, tendo a conectividade e isto, no fundo, agregando e tendo aqui um processo de inclusão de toda a população, acaba por estarmos perto de pessoas que estão em Nampula e podem prestar um serviço a uma pessoa que está aqui em Maputo e vai alavancar o negócio dessa pessoa e o encaminho financeiro dessa pessoa em Nampula ou noutra área qualquer do país. Podemos ver isso um bocadinho nessa contra-onda e penso que é a forma certa de nós vermos aquilo que é o crescimento e o caminho para o futuro. Como indústria e crescimento do país, como é que isto deve ser pensado? Banda larga ou outros meios, outras plataformas ou a sua complementaridade? Todos eles no mesmo sistema a garantirem, digamos, o acesso por parte de uma parte importante da população? Todos eles são importantes, mas eu diria que a banda larga é o caminho para o futuro, não poderemos voltar atrás. Cada vez mais as pessoas têm aplicações nos seus telemóveis, por exemplo, estão cada vez mais ligadas nas redes sociais. Temos recordes diários de pessoas ligadas mundialmente. E essas pessoas querem trocar informação e querem estar próximas de toda a gente. Isso obriga a sistemas robustos e obriga a banda larga, porque o cliente final, neste momento, não quer esperar pela informação. Digamos assim, queremos mandar uma informação, queremos mandar uma foto e a pessoa receber do outro lado e responder. Há uma interação a nível global. E para que isto aconteça, existe muito trabalho que está por trás, muitas das vezes não visível ao utilizador comum, mas há um investimento muito grande que tem sido feito por trás para poder possibilitar essas ligações cada vez maiores e mais rápidas ao utilizador final. Ao nível dos cabos internacionais submarinos, das interligações terrestres, cada vez há mais. Os data centers a nível mundial que guardam toda essa informação que nós trocamos diariamente, cada vez são maiores, cada vez estão mais deslocalizados. de forma a permitir que tudo isto cada vez se faça de uma forma mais rápida e com volumes cada vez maiores de informação. A utilização que nós fazíamos há uns anos atrás da internet, a forma como fazemos chamadas de voz, a forma como vemos televisão, tudo isto mudou ao longo dos anos e só é capaz de dar resposta a isto com sistemas de banda larga e com grandes capacidades e cada vez maiores. Daí a fibrótica, neste caso, ser um meio fundamental para isto. Não está a dizer isso por ser parte interessada. Não estou a dizer isto por ser parte interessada. A visão do desenvolvimento. É a visão do desenvolvimento, porque, como digo, cada vez há mais essa necessidade de trocarmos informação e ter informação imediatamente. Exato. E isso é o que faz, no fundo, alavancar todo o processo que está por trás, no sentido de conseguirmos dar esses serviços, da melhor forma, mais estáveis e cada vez mais rápidos e em maior volume, como digo, ao utilizador final. Exato. E quais são os benefícios da utilização da banda larga em detrimento de outros meios? Porque é que a banda larga tem de ser aposta e não colocarmos a banda larga de lado e avançarmos através de outras plataformas. É difícil, tal como vinha a falar. Cada vez mais a necessidade é maior. Portanto, cada vez a largura de banda, a necessidade de largura de banda é cada vez maior para chegar ao utilizador final. Estávamos há pouco a falar do Covid-19. Por exemplo, e para além das pessoas que cada vez querem ter a informação imediatamente nas suas mãos, temos também todo um processo de digitalização das organizações, que é parte do tema também que nos trouxe aqui. As organizações também caminham para a digitalização de todos os seus processos. Cada vez mais as organizações têm aplicações para chegar e ter uma interação com o cliente de uma forma mais rápida. E isso obriga também a que existam sistemas cada vez apoiados na banda larga. Por exemplo, agora com o Covid-19, as empresas foram obrigadas a enviar as pessoas para casa e a trabalhar a partir de casa, a aceder remotamente normalmente a servidores que ficam nas empresas, com fluxos de informação cada vez maiores. Isto só é possível com a banda larga. Nós, por exemplo, nesta época de crise, com o Covid, e atendendo que as pessoas ficaram em casa, nós lançamos um serviço novo de IPTV para possibilitar às pessoas também terem uma estadia mais cómoda em casa neste período de pandemia, que permite ao cliente andar para trás, parar a emissão, gravar, voltar a retomar a emissão, ir para trás durante sete dias e ver a programação toda. Isto só é possível com sistemas robustos. No nosso caso, porque temos uma rede totalmente em fibrótica, este serviço não canibaliza a largura de banda que o cliente tem contratado. Portanto, se o cliente tem uma determinada largura de banda contratada, continua a ter aquela disponibilidade total para o serviço de internet que tem e tem um serviço de televisão e IPTV com todas essas funcionalidades, mas que não canibaliza o serviço de internet. Há uma outra questão, que experiências podemos escolher de outros países na utilização da banda larga como meio de conexão? Quais são, no seu entendimento, algumas experiências muito bem sucedidas de avanços, de desenvolvimentos, que podemos ter como referência? Só para termos uma ideia. Eu diria, no seguimento daquilo que falámos há pouco, ao nível do ensino e da medicina, é provavelmente os melhores exemplos que poderemos ter atualmente dos benefícios que esta globalização e esta conectividade global nos pode trazer. Nós, hoje em dia, facilmente poderemos melhorar os nossos estudos ou tirar um curso numa universidade que fica do outro lado do mundo, potenciando dessa forma o conhecimento e o crescimento do conhecimento no país. Ao nível dos cuidados de saúde, especialmente ao nível dos cuidados de saúde, cada vez mais é possível usufruir dos serviços que outras entidades fora do país possam prestar ao país aqui de forma mais local, atendendo especialmente em áreas mais especializadas de determinadas valências que possam efetivamente ser uma mais-valia. E isso existe em inúmeros exemplos, estão à distância de uma pequena procura, uma pesquisa. Toda a gente tem acesso a essa informação. É fácil, muito facilmente chegamos a ela. Há uma questão também que respondeu de alguma forma, mas era sempre bom aprofundar, que pontos seriam fraquezas para Moçambique rumo à conectividade? Portanto, aquelas questões que é preciso consertar, coordenar melhor e olhar lá para a frente. Estamos a falar de tecnologia. Entrevistei um filósofo nesta MOSTEC e ele dizia que o continente africano está muito mais atrasado que há séculos passados, em relação à Europa, em relação a alguns países da América, e que é preciso pedalar muito rápido, porque a tecnologia é, digamos, o meio para o desenvolvimento. Aquilo que citava desde a medicina, a educação, a agricultura. Dava o exemplo do Ruanda, que distribui os medicamentos através de drones. Como é que esta questão da conectividade, esta questão da tecnologia, ela faça parte de uma agenda de reforma e que possamos, daqui a 10 anos, olhar para trás, sermos um país, digamos, já com avanços significativos? Como disse, tem vindo a ser traçado um caminho, há muitos anos, a esta parte, de forma sustentada. O mercado das tecnologias e das comunicações no seu global está em constante mudança. O mundo nesta área está em constante alteração. E devemos ver isto como um suporte e um motor para o desenvolvimento, como falei há pouco, da economia e das pessoas, das valências nas pessoas. Eu diria que, talvez, a conectividade internacional, se bem que estão a ser feitos, e estão, nomeadamente, projetos em curso nessa ordem, para aumentar a disponibilidade de capacidade internacional e da ligação internacional a Moçambique. Talvez, diria que o número de usuários que temos atualmente em Moçambique, comparado com aquilo que vemos em outras regiões do globo, ainda estamos um bocadinho atrás. Mas eu diria que não nos podemos focar nesses pontos negativos. Não podemos, propriamente, olhar para as fraquezas, como referiu, e focar-nos nessas fraquezas. Essas fraquezas vão nos puxar para baixo e vão fazer com que a gente não olhe para o futuro e possa ter ideias e inovar, de forma a puxar-nos cada vez mais rápido para esse futuro. Olhando um bocadinho para aquilo que foi a história da TVC, que falei há pouco, começamos com uma rede de mista, a empresa que está a fazer agora 25 anos, nasceu em 96, em 99 tivemos os primeiros clientes, e em 2001 fomos pioneiros e lançamos um serviço dual-play, de internet e televisão. Logo em 2004 passamos a ter um serviço digital de televisão. Então, tudo isto foi sempre suportado numa visão de inovação e do futuro, independentemente das fraquezas que tínhamos, ou que o país enfrentava mesmo nessas alturas. Em 2007 lançamos o primeiro serviço de internet ilimitada. Em 2011, como falei há pouco, projetos pioneiros de rede de fibra FTTH e a expansão para as províncias. Mais tarde, em 2016, o triple-play, mais uma vez pioneiros com o serviço triple-play de voz, internet e televisão. Mais tarde, em 2017, lançamos um serviço que possibilitou o cliente ter, ou ver o mesmo canal, ou vários canais em dispositivos diferentes, no telemóvel, no tablet, no computador. Agora, mais recentemente, lançamos o IPTV, e tudo isto alavancados e olhando sempre naquilo que é inovação e naquilo que o futuro nos pode trazer, e não focando-nos naquilo que é as fraquezas, as debilidades que possamos ter. Precisa de uma mentalidade positiva, sempre olhar para a frente. Temos que olhar sempre para a frente, porque o futuro está lá à frente, e depende de nós chegar a esses objetivos que temos no fim. Exato. E falou da questão da digitalização. Do digital, portanto, a sociedade de informação é uma sociedade digital, mas Moçambique também está em uma fase de digitalização, por exemplo, da televisão, mas entre outros processos. Qual é o papel aqui dos provedores de serviços, qual é o papel, digamos, quando falamos de banda larga, o caminho para a conectividade? Como é que a digitalização, a banda larga, esta conectividade no país, eles casam neste momento? Quais são os desafios que se colocam em relação à digitalização? A digitalização parte, no fundo, de todos nós e das organizações às quais pertencemos, mas, fundamentalmente, tem que partir de todos nós que fazemos parte dessas organizações. Nós é que temos que ver como é que podemos usar a banda larga, essa conectividade de que falamos, otimizando todos os processos que temos dentro das nossas organizações, dentro das nossas empresas, de uma forma digital, de forma que possamos fazer as coisas muito mais rápido e de uma forma muito mais proativa. Eu diria que só depende de nós. Não podemos estar à espera que os outros nos digam como é que nós vamos digitalizar as nossas empresas, até porque somos nós que conhecemos os nossos processos internos e temos que ser capazes de ter um sentido crítico sobre esses processos e conseguir perceber como é que podemos, digitalizando-os, chegar e obter um resultado final muito diferente. Como digo, hoje em dia, com a conectividade nacional e global que temos e o acesso à informação que temos em todo o lado, a todo o instante, facilmente conseguimos procurar informação e ver o que é que os outros também já fizeram e usar isso também como um ponto de partida. Mas eu diria que depende exclusivamente de nós. Nós é que fazemos o nosso destino e o nosso caminho, nomeadamente nessa digitalização. Falava há pouco da digitalização do serviço da televisão. Nós fizemos-o em 2004. Não estivemos à espera que houvesse uma regulamentação ou alguém que nos obrigasse a fazer isso. Nós tomamos esse caminho já em 2004. Exato. Chegamos ao fim, Humberto Barros. Muito obrigado pela sua presença e estas notas em relação à banda larga, o caminho para a conectividade. Muito obrigado pela disponibilidade da TV Cabo por estar aqui. Obrigado. Foi um prazer. Exato. Muito bem, caro outro escutador. Ficam aqui as notas em relação a este tema. Banda larga, o caminho para a conectividade. O nosso entrevistado de hoje é o Humberto Barros, diretor técnico operacional da TV Cabo. A TV Cabo é um ator importante na disponibilização de vários serviços e tem uma palavra a dizer sobre o tema da conectividade. Muito obrigado pela sua audiência nesta oitava edição da Feira Mostec. Voltamos-nos a ver em uma próxima oportunidade. Até lá.